Uma entrevista conduzida pelo Rubem Salomão com a psicóloga Marlene Caroline sobre este tema, saúde mental. O Sistema Sagres de Comunicação te convida a fazer uma pausa neste momento aí de feriado, de carnaval, além das festas, mas também um momento de reflexão. E a gente conversa aqui com a psicóloga Marlene Caroline sobre essa meta, né, da gente buscar aí ter muita prudência, ter simplicidade e resolução de problemas que têm se multiplicado, né, ao longo desses anos aí, principalmente por conta da pandemia. A gente vai falar também sobre saúde mental com a psicóloga Marlene Caroline. Marlene, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Sistema Sagres. Um abraço pra você, tudo bem? Tudo bem, Rubens. Agradeço o convite de estar aqui, né. Eu fico muito feliz sempre que vejo, né, esse cuidado em pensar em saúde mental, né, principalmente agora, né, como você citou aí, pandemia deixou a gente tudo um pouco meio bagunçado, meio mexidos, né, então é muito importante mesmo a gente sempre buscar esse cuidado, né, pra nossa saúde emocional, né, pro nosso mental, além do físico, né, que também é importante, mas o psicológico também é muito importante pra poder formar aí esse equilíbrio na nossa vida. Pois é, Marlene, e assim, começando, né, nesse período aqui de pausa, tem muita gente que faz a pausa pra realmente aproveitar a festa da carne e tudo, mas a gente tá tentando buscar aqui essas alternativas de prudência, as pessoas têm que ter prudência, como você disse, na parte física, na parte biológica da coisa, né, de usar máscara, estamos ainda numa pandemia, mas também propondo aqui essa prudência no sentido de, e uma simplicidade, no sentido de observar quais são os problemas, a gente sabe que há, assim, uma grande quantidade de pessoas que usa esse tempo pra parar um pouco, desacelerar e repensar a vida, é mais ou menos por aí, isso é necessário nesse sentido aí de buscar a saúde mental, ainda mais com tantos problemas que a gente tá observando? Rubens, importantíssimo esse cuidado, né, essa pausa, e até esse desacelerar, né, colocar um pezinho um pouquinho mais ali no freio, né, pra poder a gente sentir um pouquinho nossas emoções, olhar um pouquinho ali pro nosso dia, como que tá a nossa rotina, te digo que não é uma tarefa tão fácil assim, desacelerar, né, colocar o pé no freio ali às vezes, mas é muito importante essa prudência. Eu gosto de utilizar até uma metáfora, né, que tem a ver com o semáforo de trânsito mesmo, né, que tem lá o sinal vermelho, né, que te indica ali pra parar, parar, pensar, refletir um pouquinho mais. No amarelo, você vai buscar sentir essas emoções, o que que tá acontecendo, se eu tô muito agitado, sentir de fato ali o seu corpo, e no verde, agir, ação, colocar aí em ação, né, esses planos pra poder desacelerar, sentir um pouquinho mais como que tá o corpo, né, como que tá a minha saúde, meu psicológico, se tá legal. Pois é, Marlene, e assim, na sua vivência, assim, na sua rotina mesmo, o que é que você tem sentido de diferença nesses tempos aí de pandemia? A gente tem números, né, números aí de algumas associações, de psiquiatria, enfim, né, de órgãos, assim, instituições ligadas à medicina que mostram a quantidade de aumentos, mesmo aquelas pessoas que já eram pacientes com algum tipo de questão de saúde mental, mas aumento no número de pacientes e quem já era paciente passou a buscar mais ainda, né, esse tipo de atendimento. Na sua vivência, o que é que você sentiu de diferença? Com certeza. Rubens, eu senti dois movimentos, né, porque na pandemia as pessoas buscaram, né, ou elas buscaram um movimento de querer fazer muitas coisas, se cobrarem ali fazer muitas coisas, nossa, se empenhar em muitos projetos de uma vez só, né, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, cuidar de casa, e também o movimento das pessoas que travaram, né, e não conseguiram aí caminhar, né, apesar da pandemia que veio e tirou muita coisa da gente. Então, eu senti muito esse movimento de cobrança, né, muita ansiedade nesse período pandêmico aí que a gente tá observando. Então, foram dois movimentos que eu observei que cresceu bastante, a ansiedade e essa pressão excessiva pra estar envolvido, engajado em muitas coisas, né, observei muito isso. E é impressionante o quanto mudou, né, Margem? Porque o início da pandemia era simplesmente um desespero, né, assim, as pessoas desesperadas no sentido de não terem esperança de ser um cenário muito triste mesmo, muitas dessas, inclusive, tendo perdas na família, ou então casos graves, né, ter uma pessoa próxima numa unidade de terapia intensiva é um negócio muito sofrido, ou mesmo quando não é uma pessoa próxima sua, quando você vê essa realidade, talvez isso tenha afetado mais gente, né, porque nesse momento da pandemia, variante Ômicron, uma porcentagem muito grande da população tá pegando a doença. Lá naquele início, 2020, a porcentagem que pegou a doença era menor, né, e a doença tinha um índice de casos graves mais alto, então quem pegava tinha uma possibilidade maior de ir pro hospital. Então, eu acho que observar isso, e o noticiário também, né, e aí tem o Meia Culpa aqui que nós, jornalistas, podemos fazer, para ver se isso tudo tenha, naquele momento, e eu tô fazendo uma comparação, né, Marlem, em relação àquele momento inicial, daquele desespero, com agora esse outro momento, em que, infelizmente, quem precisava ter casos graves teve, se curou ou não, pessoas que perderam a vida, e esse momento parece ter passado, né, não é mais um momento de saúde pública tão mais grave assim, apesar de a gente reforçar que as medidas precisam continuar. Mas pensando na saúde mental, que turbilhão, né, Marlem, pelo que a gente passou, aquele desespero no começo para agora, meio que essa desesperança, né, um desespero lá e uma desesperança agora? Com certeza, né, porque lá no início, né, Rubens, quando veio tudo que foi decretado aí, pandemia, falaram em 15 dias, né, então a gente ficou assim, ah, depois dos 15 dias a vida vai voltar, né, então estamos aí em praticamente mais de dois anos em pandemia, e até agora estamos precisando lidar com tudo isso, com pandemia, muitas perdas, né, muita gente foi afetada aí, perdas na família, então precisamos ressignificar muita coisa em relação ao luto, à perda, né, aos cuidados, que muita gente parou para poder se olhar, né, então, de fato, é um turbilhão, é muita coisa, é como se fosse uma avalanche, né, de uma vez só, chegando assim na gente, né, muita coisa. Bom, e aí, Marlem, você citou um negócio que é, assim, bastante interessante, né, naquele início, quando a gente teve um lockdown, a gente usa esse termo, não é tecnicamente adequado, o pessoal ficou quieto em casa, e aí não tinha o que fazer, né, muitas empresas pararam, o pessoal continuava empregado, ficou sem o que fazer, só que aí você citou um negócio importante, né, de 2020 para cá, as pessoas começaram a arrumar o que fazer. Claro que teve gente que perdeu renda, que perdeu emprego, tem um aspecto econômico aí, mas talvez mesmo essas, até por conta daquele ditado, né, o sapo, como é que é, a necessidade faz o sapo pular, então, quem perdeu renda, perdeu emprego, também teve que se virar, e arrumou um monte de coisa para fazer. E quem lá atrás também não tinha o que fazer, mas continuou empregado, também começou a arrumar atividades, hobbies que nunca teve, isso também ajuda a encher demais a cabeça, e causa que tipo de, pode causar que tipo de problemas, as pessoas começaram a se ocupar demais, nesse momento de pandemia, enquanto que a vida antes parece que era um pouco mais, com uma rotina um pouco mais presa, com cada coisa no seu compartimento, aí os compartimentos da pandemia parece que foram sendo lotados de coisas. Muitas pessoas se reinventaram, né, Rubens? Descobriram aí gostos, né, que às vezes não sentiam, que tinham, não conheciam, que tinham ali naquela rotina muito agitada, então, muitas pessoas aí se redescobriram, se reinventaram, podemos dizer assim, né, muita gente buscou fazer renda extra, né, então foram fazer coisas aí para poder complementar a renda, e é muito o que eu citei lá no início, né, muita gente buscou encher demais a cabeça, porque naquele primeiro momento pensou assim, opa, estou parada, preciso fazer alguma coisa, né, então, às vezes esse encher demais, o tudo que é demais, né, que é muito de uma vez só, ele causa aí, né, o que eu citei lá atrás, a ansiedade, essa cobrança excessiva, né, então, de fato, é a gente buscar essa tarefa árdua do equilíbrio, né, de estar envolvido ali em projetos, né, que faz bem também, né, faz bem você praticar ali uma atividade física, você ter um momento de lazer com a família, mas tudo que é demais não é legal. E, assim, como lidar com isso e essa proposta faz sentido, Marlene, de parar, pensar, será que nessa pausa a pessoa também não pode voltar, ficar mais confusa, ficar sentindo falta de alguma coisa, o que fazer, Marlene? Procurar uma ajuda profissional, né, eu acho que é importante, né, psicoterapia, eu acredito que a pandemia, ela assentou algo que, às vezes a gente não estava tão acostumado a olhar, que foi esse cuidado para a saúde mental, né, nós temos uma regulamentação onde nós podemos fazer atendimentos online, então, isso, assim, foi um grande boom, eu acredito, para nós da psicologia, né, eu mesma, eu faço atendimentos online, que isso aí amplia os nossos acessos, os nossos encontros, né, então, eu indicaria buscar ajuda profissional, né, quando você se sentir aí muito perdido, nesse turbilhão de coisas, nessa avalanche, né, buscar esse apoio, né, a gente não precisa estar sozinho, né, a gente pode caminhar com alguém para deixar mais leve. E, Marlen, pensando aí nesse feriado, nessa pausa, digamos que a pessoa vai atender a nossa, não é uma recomendação, é no máximo um conselho, né, de por mais que você possa, num outro dia, aproveitar, festejar, mas talvez em um desses momentos, ainda esses dias, parar e refletir, tem alguma, eu ia perguntar se tem algum macete, tem alguma, alguma forma de pensar, algum tipo de dica para quando a pessoa for pensar ela com ela mesma, para quando ela for refletir, ela conseguir chegar a conclusões que possam fazê-la continuar caminhando, tem alguma dica nesse sentido para quando ela parar e conseguir, dali em diante, caminhar bem? Então, Rubens, eu acho que o que eu deixaria de dica aí, né, para o pessoal que vai utilizar o feriado para descanso, para se reconectar, né, para de fato mesmo, olhar ali, né, para onde que eu estou, como eu estou, né, sentir ali as minhas emoções, né, o que que eu tenho de projetos, o que que eu tenho de sonhos, para onde que eu quero caminhar, né, olhar um pouquinho para essa história, né, de onde que eu vim, aonde que eu estou, eu acho que, que isso é essencial para a gente poder reconhecer o percurso que a gente caminha, né, e também reconhecer as nossas vitórias, que elas nos fortalecem muito, e olhar um pouquinho ali para o nosso direcionamento, qual o caminho que eu estou seguindo, né, se eu estou no caminho que eu busquei para mim, eu acho que, que isso é essencial, e pode fazer com que as pessoas se reconectem com elas mesmas, né, muito importante. Bom, eu falei que eu ia fazer essa meia-culpa, eu vou te perguntar diretamente, é bom a pessoa, pelo menos, limitar o tempo que ela gasta lendo notícias, isso pode, dependendo do tipo de conteúdo que ela acessa, isso pode aumentar, enfim, ansiedade, isso tudo é possível, ou não, ou talvez nesse momento da pandemia não seja mais uma questão tão grave, Marley? Rubens, eu acredito que vai depender muito da forma que essa pessoa assimila esse conteúdo, né, porque depende da forma que ela vai estar olhando ali para essas notícias, né, a forma que ela vai estar sentindo tudo isso, é bom estar informado, é bom a gente entender o que que está acontecendo, né, o que que você está passando ao nosso redor, né, mas aí é de pessoa para pessoa, como que isso vai me afetar, no meu dia a dia. Bom, e para finalizar, além da dica, né, Marley, a gente também buscar essa reflexão, né, para que as pessoas tenham essa possível racionalidade diante dos seus problemas, né? Com certeza, é importante, né, Rubens, os momentos difíceis, né, os problemas, eles sempre são muito desafiadores, né, então a gente precisa muito ter essa prudência de como nós iremos lidar com eles, né, porque se às vezes a gente sai ali só na ação, só no agir, né, a gente se torna às vezes muito impossível, saímos atropelando tudo, né, e depois quando para para ter esse momento de reflexão, muitas coisas já aconteceram, né, então a prudência, né, em parar, em se observar, vai ajudar bastante nesses momentos desafiadores aí, que a gente continua vivendo, né, afinal de contas, todos os dias. É isso, e a gente tenta, tem que tentar viver cada vez melhor, né, pensar para frente, positivamente, sem ficar meio piega, sem ficar achando que o mundo é cor de rosa, não é, tem problemas, mas é exatamente por isso que é preciso ter prudência, enfim, tentar caminhar. O que você vai fazer, Marlene, no seu carnaval? Vai tentar repensar ou vai para a festança? Eu sou mais de casa, sou mais tranquila, sou mais de cá em casa, filme, cozinhar, sou mais desse time aí, dessa vibe. Boa, muito bem. Marlene, obrigada pela participação com a gente aqui, um beijo para você, bom feriado e até uma próxima. Obrigado, Rubens, e bom carnaval para todo mundo, né, quem for curtir, quem for ficar em casa, quem for refletir, né, bom descanso para todos, então. Rubens, obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço. Marlene Caroline, que é psicóloga, conversando com a gente aqui no Sistema Sagres, com essa nossa proposta, né, com esse pensamento, é momento de reflexão também, um feriado que é possível, né, você pode pausar aí, desacelerar, buscar a sua reflexão. Rubens Salomão, para o Sistema Sagres de comunicação. E assim, nós chegamos ao final desta edição aqui. e aí, e aí, O que é isso?